A gente se namora Não se abandona, não se abandona Quem é que não se cabela nos botões de uma sanfona Nos botões de uma sanfona Por isso eu gosto dela, arrepiado por ela Pra tanto que eu vou, ela também vai de carona Vai de carona, vai de carona Encostada no bucho, castigo no repuxo Faça aquele chamego, a gente nunca se abandona Não se abandona, não se abandona Quem é que não se cabela nos botões de uma sanfona Nos botões de uma sanfona Não se abandona, não se abandona Quem é que não se cabela nos botões de uma sanfona Nos botões de uma sanfona A gente se namora desde o tempo de criança Ainda guarda na lembrança quando a gente se via Ela é aquela bolinha, me pega e me toca Meu amor me toca até amanhecer o dia Essa alegria ainda é do mesmo jeito Ela é vivo no meu peito que é bom Não se abandona, não se abandona Não se abandona, quem é que não se engabela nos botões de uma sanfona Nos botões de uma sanfona Não se abandona, não se abandona Quem é que não se engabela nos botões de uma sanfona Nos botões de uma sanfona Por isso eu gosto dela, arrepiado por ela Pra todo canto que eu vou, ela também vai de carona Ela é carona, vai de carona Encostada no bucho, castigo no repuxo Faça aquele chamego, a gente nunca se abandona Não se abandona, não se abandona Quem é que não se engabela nos botões de uma sanfona Nos botões de uma sanfona Não se abandona, não se abandona Quem é que não se engabela nos botões de uma sanfona Nos botões de uma sanfona Tchau, tchau. Tchau.